Sábado à noite, véspera do Dia dos Pais, dia de rodada do Brasileirão para esporte figueirense na Ilha do Retiro. De um lado, os rubro-negros buscando uma vitória na competição, depois de seis jogos sem vencer. Do outro lado, o Figueira, lanterna do campeonato sem vencer a 14 jogos. Mais ofensivo em campo, o Leão chegou perto do gol com um chute de Gilberto, que o Wilson defendeu. Na etapa complementar do jogo, Marquinhos Gabriel fez uma boa jogada, mas errou na hora de chutar. Em cima do goleiro não dá, né Marquinhos? E o que os rubro-negros não esperavam era o lançamento de Guilherme Santos para Aloysio, que mandou para o fundo das redes. 1x0 para o Figueirense. A partir daí foi só pressão do esporte, mas quem levava melhor era a defesa do Figueira. O Wilson segurou o chute de Rivaldo. Aí Aloysio levou a melhor em cima da zaga e cruzou. Quase tobe marca contra. Magno Alves, que havia acabado de entrar na partida, quase marca o gol do esporte. E Magrão ainda salvou o chute de Júlio César. Guilherme Santos recebeu sozinho e tocou para o meio da área. Caio, que também estava sozinho de frente para o gol, perdeu o que seria o segundo gol do Figueirense. Que furada, hein?